Me dá Ivete Sangalo, tá saindo agora do hospital. Ivete Sangalo, pra mim, é a maior artista. E o cara tá nervoso ali, gente? Ok, ok. O que que tá acontecendo? George, George, calma, calma. O que que tá acontecendo? O cara tá nervoso? Calma, George. George, calma. O George tá bravo por quê? O que que tá acontecendo? Me dá o áudio aí do George. Por que que ele tá bravo, hein? George, calma. O cara me deu um chute ali. Não vale a pena, não vale a pena. O cara me deu um chute, cara. Deram um chute no George? Olha aí que loucura, hein? O clima tá tenso. Eu pensei que a gente ia sair com festa. Ivete Sangalo é a maior artista do Brasil, na minha opinião. Eu sei que muita gente não concorda, mas pra mim é a maior artista do Brasil. Teve gêmeos, agora no carnaval. É Marina e Helena, se eu não me engano. É isso mesmo, Fabiola? É que eu fiquei meio por fora esses dias aí. Marina e Helena. Marina e Helena. Acertei. Olha aí, ó. Muita saúde, muito sucesso. E ela tá saindo do hospital, mas de repente o George... Deram um chute no George. E quem é o George ali? Atualiza esse noticiário pra gente aí, Fabiola. Olha lá, a Fabiola já tá buscando informações. Corta pro ao vivo, por favor. Ivete Sangalo, um beijo pra ela. Olha aí, ó. A saída dela a qualquer momento. O clima ficou tenso na saída da Ivete Sangalo do Hospital da Maternidade, lá em Salvador, na Bahia. Ela já apareceu. Deu um tchauzinho pra câmera. Nossa repórter aí, ó. Preparada, abre o áudio aí pra gente ouvir o que tá acontecendo, ó. Olá, boa tarde, Zé. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha só, muita expectativa. A Ivete Sangalo já apareceu ali. De dentro mesmo do hospital, ela deu um tchau para a imprensa. Há uma grande concentração de profissionais da imprensa, não só aqui da Bahia, mas também de outros estados. Então, ela ficou um pouco preocupada, né, por conta aí dessa aglomeração de pessoas. Também tem fãs, fãs, né, de fã-clubes aqui esperando, aguardando por ela. A equipe de segurança do hospital chegou a montar uma barreira, organizou pra que ela pudesse dar entrevista a gente. Mas por conta aí da grande aglomeração, houve um princípio aí também de confusão. Muita gente querendo registrar este momento, então ela apenas acenou, cumprimentou a imprensa, sempre atenciosa, como ela tem sido, né, durante todo esse tempo com a gente. E aí ela acabou aqui sinalizando, deu tchau, disse que não tinha condições de aparecer e deixar as meninas, as gêmeas mais expostas. Portanto, a gente tá aqui caminhando, vou explicar a vocês o porquê. Ela provavelmente deve sair, então, aqui pelo fundo do hospital. Há aqui uma grande expectativa, a gente tá tentando se deslocar pra ver se consegue registrar alguma coisa dessa saída da cantora Ivete Sangalo. Ela que teve as gêmeas na madrugada do último sábado, por volta de 5h21 da manhã. Primeiro nasceu Helena, às 5h24 veio Marina. Ela está muito feliz. Na terça-feira de carnaval, ela fez uma aparição para a imprensa, disse que está tudo bem com ela, com as meninas, as gêmeas estão amamentando direitinho. E aqui, olha só, chegamos então ao fundo do hospital, é neste carro que ela deve entrar com as filhas e nós vamos aguardar pra ver se a gente consegue. Olha lá, ela, Ivete, oi Ivete, tudo bem, Ivete? Como é que vai ser essa, Ivete? É uma ótima, graças a Deus. Ao vivo. É uma boa muito partilha, porque vocês vieram tudo pra parte do carnaval. Qual a expectativa agora? Vai tirar quantos meses aí de licença? Dois anos e meio. Dois anos e meio. As meninas estão bem, Ivete? Quem é a chorona? A machorona das pessoas. Quem é a machorona? Olha só, Ivete, aqui, olha só, Ivete sempre descontraída, com senso de humor, falando com a imprensa. Ela então explica, né, que não se aproximou muito das equipes da imprensa por conta do risco, né, de viroses aí. Muita gente trabalhou durante esse carnaval, são profissionais que estavam aqui na cidade, inclusive de fora, fazendo a cobertura do carnaval e prolongou aqui os dias de trabalho pra acompanhar a saída de Ivete. Mas a gente vê, então, que ela já está dentro do carro, olha só, quem está ajudando ela é o esposo, Daniel Cage. O filho, o primogênito, Marcelinho, está ali dando tchau, muito feliz. Inclusive, Ivete disse que ele não teve ciúmes, que ele está sendo muito carinhoso com as irmãs, quer ajudar em tudo. E ele está sendo bem simpático, dando tchau, dando legal pra gente, Ivete sentada no centro ali do banco de trás do veículo e a gente acompanhando todos esses detalhes. Eu perguntei quanto tempo ela ia tirar de licença e ela brincou, né, dizendo, ah, quem é que vai me sustentar? Então, breve, breve aí, depois de passar nesse período da amamentação, ela deve aí já voltar à rotina. A gente tem a informação que em março ela vai fazer um show, um show que é privado, né, pra uma empresa que comercializa chocolates e ela vai fazer esse show em março. Portanto, ela deve aí articular toda uma equipe pra dar o suporte às filhas, às gêmeas, mas ela tem tido esse cuidado de preservar as meninas. Olha só, o carro agora vai acabar de sair. Quem vai dirigindo mesmo é Daniel Cage, o esposo de Ivete, muito feliz, sorrisão no rosto, ela dando tchau, muito satisfeita, atenciosa na medida do possível, claro que a gente entende que ela está tentando aí preservar a saúde das meninas, as gêmeas que nasceram com dois quilos e meio cada uma. Olha só, uma grande concentração aqui de pessoas, ela vai deixando o hospital aparentemente muito bem, muito feliz com esse novo início, essa nova fase na vida delas, Eduardo. Uma movimentação intensa aqui, os seguranças do hospital tentando fazer uma barreira. Mas a gente trazido pra você, telespectador do Balanço Geral, todos os detalhes. Tá aí, gente. O maior possível de detalhes aí pra você acompanhar. Deixa eu agradecer a Tiali, ótimo trabalho da Tiali, ela foi no lugar certo, na hora certa. A sensibilidade dela ali saiu da parte da frente, foi pra parte de trás da maternidade. Aí a saída da nossa querida Iverte Sangalo, a maior artista do Brasil, na minha opinião. Lombardi pensa em outros nomes, não tem problema. Mas olha só, gêmeas nasceram no carnaval. É a Iverte Sangalo que é apaixonada pelo carnaval. Olha que foto linda. Ela disse que vai tirar dois anos e meio de licença. Tava brincando, claro. Não, brincadeira. Agora, tô curioso de saber quem é o Jorge ali que tomou um pontapé que tava nervosão. Tava nervosão o Jorge. Ô, Jorge, sorria, você está na Bahia. Vamos lá, relaxa. Olha o vídeo que ela fez antes, ó. Carisma sobrando aí nessa mulher, hein. Bom demais. Muita saúde, muito sucesso pra toda a família da Iverte Sangalo.